Enche mais um copo e uma dose de prazer, hoje meu relógio para e eu quero esquecer Enche mais um copo e uma dose de prazer, a noite é uma criança e hoje eu quero me perder Hoje eu quero esquecer das tretas, cê tá ligado, fim de semana Eu gosto muito do Michael Kister e é por isso que eu vou fazer um react aqui da Jéssica, a Kpop, a personagem que o Michael criou E eu vou dar uma olhada aqui, certo? Eu vi esse vídeo há anos atrás, mas se eu trazer esse react aqui pro canal, porque eu acho que vai ser legal Então já senta o dedo no like, comenta aí embaixo, inscreve no canal, etc e tal, pega no meu Kpop, que merda, mano Bom, meu nome é Jéssica Kim, né? Eu tenho 15 sal, que é anos, em coreano, eu entendo tudo Sal? Eu amo Kpop e tudo que eu queria era que os membros do BTS entrassem no meu quarto e começassem a E depois E essas coisas Cara, sabe o que eu achei legal o cabelo dela? É tipo o que eu quero fazer no meu, repartir aqui e deixar o repicado assim, crescer, não tá ficando legal Vou comprar uma peruca dessa também Assim, eu amo o Twitter e eu sou quase uma coreana Tá, mas como assim? Por que você é quase uma coreana? Tu nasceu lá? Não, não, eu nasci em Apucarana Apucarana? Por que tu fala que é quase uma coreana? Porque é vida minha, eu faço o que eu quiser, tá? Seu invejoso Tá, mas pelo menos tu sabe falar alguma coisa de coreano? Sei, sei Então fala aí O que é Kpop? Kpop é o melhor gênero musical de toda a história da existência da humanidade no planeta Terra Olha, Jéssica Desculpa, cara, mas eu vou ter que discordar, mano É? 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 Seu invejoso Hã? Hã? Parece aqueles vídeos que a gente viu esses dias Sabe por que você não acha? Porque você é um invejoso Tá, tá, tá Eu sou invejoso só porque eu não acho que a Kpop é o melhor gênero musical que existe? É Por que? Porque a vida é minha, eu faço o que eu quiser, tá? Seu invejoso Mano, olha o Michael com essa roupa, meu Deus, ele que horror Oi, mãe Você tá beijando a televisão de novo, filha? Você já estragou três televisão, quer estragar mais uma? O que eu vi é o meu namorado Eu já falei que esses japonês não são seu namorado Não é japonês, mãe, é coreano Ah, o meu maior hobby é ouvir Kpop com as minhas amigas Kpopers Falando sobre Kpop e sobre a cultura Kpoper E o quanto o Kpop é o melhor gênero musical de toda a história da existência da humanidade no planeta Terra Tá, mas além disso, tu não faz mais nada da vida? Kpop é minha vida Tá, e tu não acha que um dia tu pode se arrepender dessa fase da tua vida? Eu nunca vou me arrepender, Kpop é tudo pra mim Como é que você sabe? Porque a vida é minha, eu faço o que eu quiser, tá? Você é um invejoso Caralho, velho Pior que isso é real, né, mano? Essa molecada tem esses probleminhas aí, tá ligado? Ah, cara, pra mim Kpop é só mediano Tá isso, entendeu? Meio enviadado Mas fora isso, não tem problema, tá ligado? Essas meninas fazem a gente o dia Ah, Kpop, que elas são muito jatas Mano, do céu, elas são muito jatas Fá boi O que é BTS? BTS é o melhor grupo Musical de toda a história da humanidade O que é BTS, eu posso te explicar Puta mais bunda BTS Por quê? Porque eles são lindos, maravilhosos, perfeitos e gostosos Tá, mas musicalmente falando Mano, o que você mais gosta no BTS? Tudo Tá, tu não tem algo específico que tu gosta neles? Algo específico? É O que eu gosto especificamente do BTS É o fato deles serem lindos, maravilhosos, perfeitos e gostosos Meu Deus Não, 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 cara Com toda a sinceridade, Jessica Mas BTS é muito ruim O que é que você disse? É, ué BTS é muito ruim Meu Deus Será que Será que isso acontece na vida real Se a gente falar que BTS é ruim na cara de uma K-pop? Mano, que inveja do chão do Michael Você viu bem brilhantinho Preciso limpar o meu assim também Uma semana depois Pode entrar? Pode entrar Licença, doutor X Ah, foi demais, né Como é que ele tá, doutor? Contagioso, é contagioso Infelizmente o vírus K-pop não se espalhou pelo corpo todo E a gente conseguiu os intoxicar Mas ele ainda tá postando tweets com gifs de K-pop E ainda tá falando que quer se casar com os membros do BTS Mas dentro de três dias ele já tá melhor Graças a Deus Graças a Deus Mas, Mark Muito autor Mas se a Jessica sumir Ela deixou esse bilhete No bolso do Kotaku Mano, muito bom Personagens do Michael Kisser são fodas Eu curto demais E eu tenho vontade de trazer outros reacts de personagens do Michael aqui Vamos ver os que tem aqui Bom, Lorenzo O Favelado de Condomínio A gente já assistiu aqui no canal, né Vou deixar aqui em algum dos Ah, vou deixar porra nenhuma Você tem que pesquisar aí Lorenzo Rapper de Direita React Lily A A-Girl Mano, esse aqui é bom pra caralho Vocês acham que seria legal se eu trouxesse aqui pro canal? O meu favorito Sabe qual que é? O meu favorito Michael Kisser Bravo Ó, tem o Lil Lixo Tem o Davi O Rei Vizeiro Cara, esse é demais Esse cara achar meu favorito aqui Peraí Elias, o Narguilheiro É muito engraçado Esse é bom demais Eu lembro, cara Tinha até uma música do Bolsonaro Só que o Michael Kisser tirou do canal, velho Que vacilação Aqui, Fernando O Jovem Nova Era Esse é o cara, velho Esse aqui é o melhor personagem de todos Vocês tem que pedir aqui nos comentários Caso vocês queiram que eu traga esse tipo de react aqui pro canal Que eu gosto de fazer esse tipo de conteúdo Reagindo a algumas coisas Que eu gosto de assistir E assistir junto com vocês Esse é o canal No mais É de opinião Só que eu tô testando outros conteúdos Pra ver se vira Pra ver se o YouTube entrega mais Que cada vez que eu debato um tema sério aqui Eu sei que vocês são fiéis E estão aqui pra gente dialogar junto Mas infelizmente a maioria não está, né, cara? Então é complicado Tem que buscar mais público aqui Porque é o único jeito de sobreviver neste YouTube Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E vem me assistir ao vivo na roxinha Tá aí na descrição Play, play Me siga no Insta Enche mais um copo e uma dose de prazer Hoje meu relógio para e eu quero esquecer Enche mais um copo e uma dose de prazer A noite é uma criança e hoje eu quero me perder Hoje eu quero esquecer das tretas Cê tá ligado? Fim de semana